E ora boas! Pessoal aqui Fala Ultima e estamos com mais um vídeo. Pois é, Manos, estamos com mais um vídeo. E desta vez estou aqui para mais um ulti-vlog, já sabem. E são três e tal da tarde. Hoje é tipo quarta-feira, terça-feira, ninguém fez nada. Hoje nós acordámos-nos há bocado, porque há tag live. E vamos agora ao Mac, vamos também ver uma exposição dos dinossauros. Eu quero gravar para vocês, para vocês verem e vejam o que é que está aqui. Não, Manos, para quem não sabe, eu curto bem de gatos. Tenho alergia a gatos, para quem não sabe também. E curto bem de gatos mesmo assim que se é foda mesmo. E estou sempre a brincar com... Esse gato fofo. Basicamente nós vamos agora sair. Está ali a senhora Érica. Faça o favor de bicar. Faça o favor de bicar? Não. Mas pronto, está aqui esta senhora. Esta senhora. E pronto, nós vamos agora aí ao fórum. E vamos lá comer, vamos ao Mac. Nós não comemos nada ainda, porque somos tags. E vamos também... para de mexer no filo. E vamos também ver a cena dos dinossauros, que vai ser o momento. Ela está confiante, vai ser a melhor cena de sempre. Não, ainda. Nós ontem tivemos uma cena que foi o... Jerossi Klan. Exatamente. Por acaso... E estás a mostrar a desarrumação desta casa. Por favor. Pronto pessoal, nós já gravámos. No carro. Diz alguma coisa. E ora boas pessoal. Estamos aqui no carro. E eu ainda há dois minutos falei com vocês. Dois minutos não. Cinco minutos, vá. Já estamos aqui tipo quase a chegar ao fórum. E basicamente... Gravam-me bem. Não gravas comigo outra vez. Ficou horrível. E basicamente o que é que nós vamos fazer? Eu já falei. Digam aí mais... Eu quero que vocês digam sugestões de cenas para nós fazermos. Porque a Erika é a pessoa mais apagrecida de sempre. E quer sempre tipo estar em casa e essas cenas. E eu gostava de... Fazer alguma coisa difícil. Nós vamos também aos cartes. Eu gostava de gravar para vocês. Mas esta senhora lembrou? Ah, vamos aos cartes! Pois ela já está cá. É, para trazer a GoPro não me pergunto. Exato. Eu podia trazer a GoPro. Mas não sei como é que nós vamos arranjar. Eu provavelmente vou mandar duas vezes. Ela só vai andar uma, portanto, uma, duas vezes ela grava. Pode ser. Parece positivo. Mas aqueles cartes. É os cartes da Almasilce. É a Almasilce. É a Almasilce. É a Almasilce. Almasilce que é a outra. Tem no canal? Tem no canal? Tem no canal. Porque é tipo de 50 km. É longeiro. É longeiro. Mas não importa. Tipo basicamente, mano. Aquela é uma pista de cartes. Ao ar livre. É uma cena tipo fixe. Acredito eu. Pelo menos aqui com esta senhora. Ela disse, ah na Almasilce já andaste certo lá. Eu nunca fui lá. Só para ser lá à porta. Mas sabes como é já. Não importa. Já sabes como é mais ou menos. Não. Não viste que é uma pista tipo ao ar livre. Essas são as camisas. Sim. Já vi tipo no Google Photos. Vê. Então já. Já, já viste. Como eu estava a pensar? Deu braço. Pronto, mano. Nós agora vamos aí para o fórum. Vamos fechar. Porque é uma cena essencial. Para a vida humana. Já. Para mim. Para a minha vida. Não é mais para a vida humana porque eu sou gordo. Mas. É normal. Nós precisamos de deixar. Estamos já aqui a chegar ao fórum. Para quem não conhece. Foda-se. Para quem conhece. Ultimente. Onde é que podes alugar? Nem o sei, mano. Estava a vos dizer. Mas agora vim aqui passar uma semaninha. Uma semaninha. Mas agora até tens estado a pôr outros vlogs autorizados. Todos os dias não. Todos os dias não. Porque a gente não faz nada de ser. Está bem. Estava em casa tipo. Uma tela. Não. Mas hoje ela tinha dito. Ei, está lá mais de manhã. E eu disse. Sério? Que eu vou meter uma tela mal. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Mas já está a despertar. Está bem. Eu vou meter o meu. Não é preciso. Está tudo. Juro. Está bem. Eu não estou a dizer que não puseste. Mas eu disse. Vou pôr o meu. E eu disse. Não é preciso. Então se já pus no meu. O que acontece? 2 da tarde. 2 da tarde. O carro da Erga tem um problema. Para quem não sabe. Por que? Toda a gente tem de saber. Por que? Porque toda a gente tem de saber. E ele de vez em quando faz tipo. Bem pessoal. Já chegamos aqui ao fórum. E estamos aqui a falar alto. E o pessoal está tipo. WTF? Quem é que é este otário? Ando devagar. Ando devagar por quê? Fechei o carro. Fechei. Fechei o carro. Confiança. Eu não gravei o lugar. H20. Já sabem. Se quiserem roubar podem ir lá. Também não roubam grande coisa. Mas roubam um carro. Dá para andar. É o Bolinhas. Não tem rápido. Bolinhas. Tenho um bico. Ah. Eu tenho pé e 50. Manos e quem for dizer que eu pareço tipo um lobisomem. Não. E eu não gosto de fazer a barba. Barba. Não gosto de fazer a barba com gilete. E eu não vou deixar a barba cocher. Porque eu não tenho barba. Isto é um bug aqui na minha cara. Bug bug. Bug diante da level bug bug bugado. Mas tipo como eu não tinha pilhas na minha máquina. Não fiz. Não fiz. Simplesmente isso. Mas vou ter de fazer até aí uma hora. Senão vou ficar mesmo lobisomem. Mas pronto. Nós agora vamos subir. E eu não nos vou dar sopão. Depois quando nós encontrarmos onde é que é. Se nos está ainda sores e isso. Já está aqui. Olha. Anda cá. Olhem aí. Estão a ver? Já. No vídeo dá para ver. Até já vamos. E agora bem pessoal. Estamos aqui a ficar gordos. Não é? A ficar gordos. Ah. Eu vi aqui ao Burger King. Tirou um Texas. E vamos agora pitar. Se isto for uma bosta eu digo-vos. E vocês nunca mais compram. Já tivemos a dar uma espreitadela na cena dos ginosauros. E está. Vimos dois. E tal como? Estavam três. Como é que é? Só vi dois. Estavam três. Mas estava fixo. Mas deve estar mais. Há mais. Há quantos? Dinhos. E eu fui boas. A gente é que estamos cheias. E ainda não vimos nada. Pronto manos. Até já. Mas já voltávamos. Vamos agora aqui dar a volta aqui a situação. E também há arroz de cebola. Acabou é tempo que eu não comia. Então vamos lá ver. Marcio. Bem people. Já comeu gelado. Um gelado. Mas quem diria em massa aqui nos algados a comer um gelado? Eu não sei. É calor. Foi por acaso. Dei-me entrar para aí tipo 25 graus. Sei lá. Uma cena tipo assim. Nós se calhar até vamos dar uma volta até a praia. Mas não se vai prometer nada. Porque se calhar foi foda no sítio. Não estás a virar para mim. Oh retardado. Não estás a falar. Não estás a virar para mim. É normal este animal. É normal. Já. Manos isto também existe no porto. Não sei se vocês já comeram nesta cena. Eu já. Eu curto todo. O que é que vocês acham? Se já comeram nenhum aí. Se curtem ou se não curtem. Eu curto. É bastante mais caro. Mas eu curto mais destes lados. Nós agora estamos à procura de dinosaurs. Está ali um dinosaur. Pois está ali um dinosaur. Eu tinha dito que está ali um. E pronto. Vocês chamam a Maria de Dinosaurs. Já sabem. Nasci em Boston. Like. Aí estamos aqui. Certo. Mas tu não vai ficar muito bem. Aqui está aqui. Conceptualmente você fica muito bem. Mas não está aqui. Está aqui. No. Que Mario. É muito bem. É muito bem. Tá assim. É muito bem. Agora eu estou aqui. Eu estou aqui por aqui. Eu estou aqui por aqui. Foi só assim. Um carinho adeus. O que é isso? 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 Vamos dizer às pessoas, vamos comprar pratos de plástico e chantilly, certo? Não, não. Para não fazer aqueles desafios tipo de, não é tartes, mas é para fechar a cara toda. É tipo fazer perguntas e queijo. E estamos aqui a curtir um shake aqui. E bem meu people! Nós não temos rádio, portanto podemos falar aos bens. Está a pessoal aqui a passar. Não sou. Está a verão mesmo aqui, foda-se. Muito só. Basicamente, manos, nós já vimos ver aqui os dinosaurs. Espero que vocês já tenham visto e devem ter curtido. Porque é uma cena bem fixe, pelo menos eu achei. E basicamente agora vamos à praia. Fazer o quê? Não, o especial. Melhoras patas. Não vamos. Olha o X-Street Race. Está aqui uma Harley. Mas vamos à praia, basicamente dá uma volta. Simplesmente não vamos nadar, não é? Está frio indo para aí. Vambora, vambora, vambora. 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 Não, manos, basicamente já nós vamos até à praia. Vamos mandar mais alguma coisa para vocês. Hoje nós decidimos, tipo, eu decidi. Ah, claro. Decidimos os dois. Decidimos os dois. Não ficar, tipo, em casa. Porque eu aborreço-me por isso e fico a pensar, foda-se. Venho aqui para Algar para estar em casa, está um bocado otaríssimo. Com o bom tempo que está hoje. Você está, mano, no céu, perfeito. Hum. Mas pronto, mano. É basicamente isso. Já sabe, deixa vos gostos de nós voltarmos a ver-nos na praia. Porque ninguém quer ver... Eu sei que vocês não gostam de ver a conduzir, né? Para ver se eu tenho um acidente ou uma merda assim. Incrível. Mas é basicamente isso. Na praia não falamos. E bem pessoal, estamos aqui na praia. Não sei se vocês estão a ouvir alto barulho. Aqui não estou preto. Estou dentro da praia de gorro. Ya. Mas é porque, tipo... Deixaram o meu cabelo uma desgraça. Sempre estou a roubar tudo. Bom nadar de gorro. Está ali já de nadar? Pois está, amor. Olha um cauzinho. Tem 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 um cauzinho. Está ali. Está para ver. Não conseguimos a baratia. Tem um cauzinho. Tem um cauzinho. Tem um cauzinho. Pessoal, esta é a única cena que tem de bom ao Algarve. Tirando a parte que não tem mais nada, sem ser isto, tem isto. É uma cena fixe. Apesar de que isto aqui em Far não é uma cena assim tão fixe. Mas isto do Algarve é a parte fixe. Confirma-me-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu estás de sapatilhas. Depois estou de sapatilhas. Depois estou de sapatilhas. E é... Mais onde? Com água. Essa é a melhor peixe. Wtf. É doente. Até não está muito frio até então. Está mais ou menos. Está mais ou menos? Está mais ou menos. Está mais ou menos. Viram? Viram qual mais ou menos é que estava? Não viram? Estão de sapatilhas. Estão de sapatilhas. Não. Estamos aqui. Estamos aqui para mais um vídeo. Ah não. É o mesmo vídeo. Basicamente estamos aqui no sítio Pai da Fiche. Mas está aqui na mesma opção, não foi marco, é uma verdade. E olha só! Oh, esse vídeo é um sítio. Então é uma foto aqui. Tirei já assim uma foto. Tau! Tá mais lindo! Mano, isto aqui eu não sei como é que isto se chama, como é que isto se chama? Tu disseste? É um ludo! Ludo, oh caralho! A gente está no ludo! Vê se é boi da ficha, tem tipo um... só um caminhinho que vocês veem. Só tem tipo esse caminho. E o pessoal manda aqui tipo bicicleta e isso é boi da ficha, gente. E tem tipo um caminho, ué... Isso é tipo no praia, claro. Vai lá para o clube. Praia de faro é ali atrás. Praia de faro é ali atrás. Praia de faro é tipo ali atrás. Põe ali tipo. Praia de faro? Não, não sei. Praia de faro é aqui. O quê? E aqui é a cima. Eu não sei, eu não disse isso. Mas eu já tinha visto que ele tirou uma fotografia aqui e eu disse... Nada, meu bolo a tirar uma foto a mim. Estão a meter aí no Facebook. Não, estou a brincar. Mas por acaso é um sítio mesmo, vai dar bacana. Tem boi da carro, boi da gente vem aqui. Eu não sei até onde isto é. Vai até ao infinito isso. Isto é boi da ficha. Por isso é que o pessoal lembra aqui comigo é isso. Mano, mas é boi da ficha. Se vocês puderem depois passear aqui. Se vierem aqui a faro, se forem aqui de faro. Passear o cão. Sobe gloriosamente a encosta do mundo. Não, mas está ali um pato. E tem boi animais aqui, mano. Se vocês repararem onde é que tem outro. Olha, tem outro ali ao fundo. Olha ali. Já o pessoal consegue ver. Outro ali. Aquele ali não dá para ver, mas já. Vê se aquele ali. Vê se este aqui. Tem boi animais aqui. Porque isto são águas um bocadinho mais paradas. Não estão paradas. Estão paradas, ultimamente. Estão a ter essa merda aqui. Estão paradas? Não, não é paradas. Mas é mais paradas do que ali para o fundo. Qualquer das maneiras temos de ver que também estamos em março. Estão paradas. Estão paradas. Os dois novos de casa waiting Facebook. Um lado na Câmara. Um lado na Câmara. Um lado na Câmara. Seu final.